Música Música E quando que as 46 contra as estriv 취is, o que os brasileiros quiserem ensinará com attacked elas jovens, 皆ゆir contratar nos sente e armazellar a solução de condicioneros, e a medida que eles viram afetar o pensamento do francês. A Câmara! 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 Todos eles disseram que eles disseram esse tratamento para a população palestinense. Portanto, eles têm a verdade. É um crime de guerra que há em Gaza. Não há dois termos, é um crime de guerra. A Câmara! 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 Um amigo que nos chamou Sofiane, que fez uma mensagem para 10 filhos. E disse que devemos fazer uma discussão. Esse dia para falarmos e nos ensinamos. em que ao Brasil, não partireão de guerra. A Câmara! A Câmara! A Câmara! A Câmara! A Câmara! A Câmara! um trabalho extremamente jovem. Eu não acredito que nós posso falar de repriseo comunitário. Primeiro porque as fãs eram extremamente diferentes. Há alguns franceses sobre a migração, mas também os franceses de viciais. Não, eu acho que há uma real indignação para uma situação que realmente não podia chamar que de protestas. A maioria dos jovens, mas muitos jovens dos quartos populares se sentaram identificar essas pessoas que eram vítimas de injustiça. Para vocês, para nós todos aqui na França, para que entendam claramente o que a resistência palestina quer fazer aqui. Eles estão sendo representados em relação ao nosso país. Em relação ao seu país, em relação ao seu país, ou em relação ao seu país. A Palestina, nós temos que ver como um erro. Não há nenhum erro. A história da guerra, a guerra da guerra, foi uma das pessoas que estavam fazendo o que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo. Eles estão fazendo o que eles fizeram os palestinos para que eles possam acreditarm que eles possam ter acesso à França. Então, eu acredito que eles possam ter um trabalho com a questão de verdade, que eles possam ter acesso com os palestinos, e que eles possam ter acesso ao país europeu. O que é mais forte, muito forte! Palestina! Libra! Palestina! Becquia! Palestina! Libra! Palestina! Essa é a conferênciaab stringena! 好像 o seu Zoro�� e o Estado. A menina! A menina continues! A menina! a fãs da fãs da fãs da fãs. Era evidente que o imã, e muitos do grupo faziam os tarawih na mosquê do Sainte-Denis, na mosquê do Argenteuil. E então, como se comunicaria em todo, era também o lugar onde precisava comunicar. Est-ce que o conflito israelo-palestinense foi importado em França? À uma época, sim. Hoje, menos. Muitos de pessoas, em França ou no mundo, são indivíduos ao respeito da Palestina. Não nos deixe de nos escravar. Todos juntos, estamos prontos a ir até o fim, quando o povo palestinense mostra um exemplo extraordinário de dignidade. É uma coisa muito forte do ponto de vista emocional. de ver as pessoas saírem assim, virem, às vezes, 30 mil, 40 mil na rua, para apoiar a população palestinense. Uma manifestação de todas as maneiras possíveis e imagináveis para o povo palestinense heróico. Quando eles ouviram que há uma grande grande vista com a Palestina, eles já anunciaram que eles iriam derrubar. Então, a polícia também foi conhecida que a L.D.J. não pode chegar. E eles disseram que eles iriam para vocês. A L.D.J. não pode chegar. A L.D.J. não pode chegar. A L.D.J. não pode chegar. Mas agora, temos que saber que a L.D.J. é protegida. A L.D.J. não pode imaginar que pessoas viviam na quartier população podem agir como a L.D.J. Eles foram neutralizados por muito tempo. Eles foram vindo e começaram a provocar os jovens, as pedras, as caixas, etc. A L.D.J. não pode chegar. 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 Ele foi impedido a manifestar. que era uma aberração de um ponto de vista das lois democráticos, mas, na verdade, não se resigna. O que foi uma preocupação na época foi uma preocupação de segurança, porque havia manifestos que poderiam levar as pessoas. Eu acredito que o governo, na época, tomou medidas. Tahrir, Tahrir, Palestine! Tahrir, Tahrir, Palestine! Tahrir, Tahrir, Palestine! Quando, ao momento de Gaza, eu fiz a publicidade à François Hollande, Sr. Presidente, você égarei a França, em tomando a defesa dos seus manifestos, em me sentindo à l'attitude, nos primeiros dias de l'agressão israeliana à Gaza, do governo francês, que foram mostrando do lado de g sociais, dos governadores da Estado de Israel, assim como socialistas, feministas, etc. Mas, virou a percebida que, o poder político francês, de mais de mais em mais, se limitasse com a política israeliana. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?